Em 1998 eu estive ao vivo mesmo, com Deus de Israel, Jesus veio a mim, Jesus veio a mim um dia de sábado, dia 9 de maio, o Senhor, nosso Senhor Jesus veio a mim, eu passei dois dias com o Senhor Deus, dois dias. E o que acontece que eu fiz uma viagem para São Paulo? Em 1998, um dia de sexta-feira de maio, então em vitória da conquista, Jesus de Nazaré, uma nuvem apareceu a mim e falou comigo, pai, perdoa ele, e foi em vitória da conquista. E depois veio Deus, e Deus disse, vim te salvar por uma só coisa que tu fez no meu nome, depois Deus se afastou, veio Satanás, o diabo, ele é perigoso, é o sedutor das nações, eu estive com o diabo e Deus, quando Deus disse, filho, abandona todos os do mundo, o que mais Deus me impediu é que eu abandonasse a prostituição e a televisão, os meios das comunicações. Então o que Deus me impediu é que eu fosse até a minha esposa, pedisse perdão a ela, eu fui sempre o homem do mundo, sempre eu fiz ela sofrer nas bebidas, e Deus disse, vai até tua esposa, pede perdão, ajuda com ela, te apresenta a mim com uma só mulher. Então eu disse a Deus, Senhor, como vou pregar essa palavra se não tenho esse estudo, não tenho esse conhecimento da Bíblia? Ele disse, eu sou a sabedoria. Então por volta de onze horas da noite, o Senhor me rebatou o céu, eu estive no céu com Deus, eu cantei com Deus ao vivo, lá no céu. Ei, Papa, tu acha que essas mulheres andando nuas e entrando no tempo é listo? Tu não leste sobre a roupa nosso, o pundor das mulheres, que as mulheres usam que a roupa é deste tamanho? A frente parece uma carteira que vai arrancar, quando bota no bolso, a imoralidade, não está escrito não, lamentação um, não está escrito não, e nove? As tuas imundícias mulheres estão nas tuas próprias saias, nunca se lembrou do teu fim, por isso pasbadamente foi abatido, não tenho alegria. Vê, Senhor, a minha aflição, o consolador estende as mãos para as coisas mais preciosas. Quer dizer, não pode entrar no tempo de Deus, a Bíblia diz, vem como está, vem nua, vem pelada, vem ladrão, vem bêbado, Deus chamou o ladrão para ser santo, e não o pastor para ser ladrão. Hã? É, Jesus está dizendo, vem o bêbado, mas não para ser bêbado, para ser santo, certo? Então, você, Papa, é preciso nascer de novo, você não tem o conhecimento do Evangelho e Verdade da Bíblia, não. Você pregou a Bíblia, Papa? Eu nunca vi o Papa com a Bíblia na mão, nunca vi, é os outros que pegam para ler, parece que vocês têm nojo deste livro aqui. É? Isso aqui é o poder de Deus. 437 vezes que a imagem é maldita. Enquanto vocês não alimpar os altars da casa de Deus, enquanto vocês não se converter, a terra vai estar consumida por Satanás. Mas eu fiz uma pergunta a Deus quando eu estava falando com ele, por meio, Deus falava comigo por meio de trovão. E eu me assombrei que eu nunca tinha ouvido uma voz tão bramada daquela. E eu disse, pai, quando estiver testemunhando aos meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta. Quando que o mundo se acaba? Jesus me fez a pergunta e disse, filho, daqui uns tempos, tem mais uns tempos. E eu disse, então eu voltarei amanhã para Marisópolis, que eu cheguei no domingo. Dia 11 de maio eu cheguei. Dia 9, Jesus veio a mim, que eu saí de Marisópolis. Dia 11 eu cheguei lá em São Paulo, que é três dias, daqui do Nordeste. Eu disse, Deus, quando que o mundo se acaba? Ele disse, daqui uns tempos, tem mais uns tempos. Eu disse, então eu vou voltar para Marisópolis com minha família. E ele disse, não, te darei um sinal. Depois de quatro anos, o senhor me preparou e trouxe a cidade de Marisópolis. E assim eu comecei o evangelho genuíno, verdadeiro, como está escrito na Bíblia Sagrada. Eu preguei muito contra a indolatria. Porque se você, sacerdote, que você que diz que guarda os dez mandamentos, eu provo dentro da Bíblia que nenhum padre, nenhum papa, nenhum cardeais, nenhum desses homens guarda os dez mandamentos. Porque em Êxodo, capítulo 20, está escrito, não fará para ti imagem de escultura, que há semelhante no céu, nem em cima da terra, nem debaixo das águas. Não fará para ti, porque eu sou o senhor e fora de mim não há outro. Dia 10, dia 9, dia 10 de maio, eu faço 14 anos de evangélico. Sou o homem que falei com Deus de Israel, com o homem das mãos furadas. O Brasil todo vai um dia ver Jesus. Não estou mentindo, estou falando a verdade. Eu como pastor, presidente da igreja pentecostal, rios de águas vivas, Jesus de Nazaré, o melhor do mundo. Eu como pastor, presidente, fundador desse ministério. Eu estou falando, a Bíblia está dizendo, não é eu. A Bíblia diz assim, que a vinda do papa não foi adorar a Deus, foi adorar demônio. Porque está escrito aqui em Coríntia 10 e 19, está escrito 10 e 19 de Coríntia, dizendo, o que vos digo que o ídolo é alguma coisa e que o gentil sacrifica não a Deus, mas os demônios. E não quero que seja associado com os demônios. Quer dizer, o papa recebeu logo uma imagem e o papa voltou também com os livros de imagem e também com aquela aparecida. A aparecida nunca apareceu, isso é uma mentira. A Bíblia diz no livro de Êxodo, se você, papa e padre e bispo, vocês que são sacerdotes, que eu sou sacerdote, pastor, sou pastor até dentro do inferno, eu sou pastor. Eu falo a verdade e não temo, porque a verdade é essa aqui. João 8 e 32, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, fui liberto para falar a verdade. Se eu estiver mentindo para você, eu vou ser condenado ao inferno. Então, quer dizer que a vinda do papa não foi adorar a Jesus, foi trazer uma mortidão, chamam os gentil que não conhecem a Deus, adorando os demônios. Então, a vinda do papa, meu irmão, foi trazer pestilência na terra e não bênção. Você sabe quantos textos tem na Bíblia Sagrada contra a imagem que é demônio? Toda imagem é demônio. E o demônio mais perigoso é aquela aparecida que o povo frutua ao demônio. É o mais perigoso da terra, que seduziu. Adore Jesus. Você acha esse Jesus de parede, esse lourão de cabelo vermeado, cabelo amarelado, olhos azuis? Você sabe quem é Jesus, o Nazareno? Então, a Bíblia condena a imagem de escultura. 7 e 25. Queimarás as tuas imagens de escultura ao fogo. Queime, queima as tuas imagens, lança fora e converta a Jesus de Nazaré. Aqui está o homem que falou com Deus de Israel. Aqui está o homem que esteve com Deus de Israel. Fui arrebatado ao céu, certo? Estou dando o meu testemunho. Tive dois dias com Jesus de Nazaré, com o homem das mãos furadas. O meu testemunho é verdadeiro. Eu não minto, não minto. Fui levantado como pastor, ministro para o povo. Eu não condeno ninguém, nem julgo ninguém. A palavra julga eu e você. Se você não quer ouvir a verdade, você vai ouvir o quê? A Bíblia diz que os padres casem. Se não quiser casar, vamos para São Mateus 19 e 12. Castre, capre. Você quer ser capadro, padre? Quer? Você não quer ser capado? Eu não, não. Não quero ser capado, não. Porque eu sou macho. Deus me fez homem. E para mim, casar e ter filho. Mas para exercer lá, se você não quer casar, manda capar. Não quero exercer. Muito bem. Os padres têm que casar. E outro. Está escrito também. Em Timóteo 4, este afirma que nos últimos dias vem a apostasia. Os homens proibiram o casamento e têm espírito de demônio. Então, quem proíbe o casamento? Quem é? É o Papa. Você, Papa. Proibiu o seu casamento, você tem espírito de demônio. Não é eu. Lê as cartas de Paulo que você vai ter. Lê lá o conhecimento. O primeiro louvor que eu cantei com Deus. Já refuso a glória eterna de Jesus, o rei dos reis. Vencendo, vem Jesus. Cantei ao vivo com meu Deus. Ninguém subiu ao céu a não ser Jesus. Mas eu provo dentro da Bíblia. O apóstolo São Paulo foi ao terceiro céu. É mentira? É mentira? Não. Eu também subi ao céu. Não sei em que lugar. Subiu, cantei com meu Deus. Meu testemunho, eu vou testemunhar diante do meu Deus. Que eu estive com ele diante de vocês. Marcos 16 e 15. Ide para todo mundo e pregue. Eu estou indo por meio da internet. Por meio da ciência. Estou levando na tua casa. Mas eu não mando para você se converter por meio de televisão e computador, não. Vá para a igreja, o templo de Deus que Jesus está lá.